Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês sabem, o foco principal aqui do canal são os chinelos decorados, mas de vez em quando eu gosto de estar trazendo algo diferente, pra que a gente tenha uma variedade de opções pros nossos clientes. Aqui, por exemplo, eu vou fazer essa pulseira, que é uma boa opção, né, uma boa pedida pra uma lembrancinha, só pra pessoa não deixar passar em branco alguma data, alguma ocasião, né, sempre tem alguém que procura uma coisinha mais barata, eu gosto sempre de estar tendo alguma opçãozinha pra pessoa não sair sem levar um produto meu. Então, aqui eu vou estar fazendo com vocês essa pulseira, ela é rápida de fazer e tem um resultado bem interessante, porque, apesar de ser o trio das pulseiras, elas são juntas, né, eu fiz aqui uns elos pra unir elas, então, não tem aquele perigo da pessoa comprar o trio das pulseiras, eu vendo bem esse trio de pulseiras soltos, mas aqui eu optei por fazer junto pra ficar uma coisa só, né, uma peça só e fazer uma peça mais diferenciada das que eu já tenho ali. Então, eu vou utilizar aqui a pérola número 4 e a pérola número 10. Aqui eu coloquei um pingentinho, é de chinelo mesmo, ele vem com aquele pininho, eu só tirei a parte do pininho dele e deixei só o pingente, aqui eu vou fazer com o flamingo, ó, eu tirei a parte do pino de furar o chinelo e deixei só a primeira argolinha aqui pra tá utilizando nessa minha pulseira. Eu vou trabalhar primeiro com as pérolas número 4, o meu nylon 40, eu tirei aqui um metro de nylon mais ou menos, na minha agulha 7, e vou fazer essas minhas argolinhas. Eu vou utilizar a pérola dourada de novo, porque eu achei que ficou melhor com a pérola 4 colorida, aqui eu coloquei pra combinar com o meu trevinho, mas ainda assim eu acho que se tivesse colocado a dourada, tinha realçado mais, mesmo com o trevinho verde. O que vocês acharam? O dourado ficaria melhor ou ficou bom assim também com o verde? Deixa aí nos comentários pra gente. Já aproveita e curte o vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, e vai lá nas outras redes sociais, Instagram, Facebook, segue a gente por lá também. Tem muita ideia, muito modelo, muita opção de coisa pra vocês pegarem seus pedidos também, e marca a gente, né, se você fizer o modelo, pra que a gente possa repostar o teu trabalho, pra que outras pessoas possam prestigiar e apreciar o teu produto também. Então, aqui com o meu fio 040, eu vou colocar oito pérolazinhas, oito pérolazinhas número 4, né, no meu fio, pra fazer uma argolinha. Ó, eu amarrei aqui as minhas pérolazinhas, ficou assim, uma argolinha, eu vou passar aqui por umas duas pérolas, só pra esconder esse meu nozinho. E saindo aqui de uma pérola 4 aqui qualquer, eu vou fazer mais uma argolinha dessa de oito pérolas, só que eu vou aproveitar essa pérola que eu tô saindo aqui, então, eu vou colocar mais sete e completar oito com ela aqui. Sete pérolazinhas, tô saindo de um lado, venho aqui pelo outro nessa mesma pérola. E ficou assim, aqui nesse círculo que eu acabei de fazer, eu vou passar por quatro dessas pérolazinhas. Pra sair aqui, ó, em linha reta e fazer um terceiro desse círculo. Aproveitando essa pérolazinha, então, eu coloco mais sete pérolas número 4. E faço ali a mesma coisa, ó. Tô saindo de um lado, venho aqui pelo outro. E tenho aqui os meus três círculos, né, minhas três argolinhas. Eu vou subir por uma pérolazinha só. Vou segurar o fio e vou dar uma amarradinha aqui nessa pérola que eu tô saindo. Só uma amarradinha mesmo. Ó, desse jeito aqui. Uma amarradinha, daí eu vou passar por duas pérolazinhas pra puxar esse nozinho, né, essa amarradinha pra dentro. Ó, já tá firme, mas aqui eu dou mais uma amarradinha. Passa por mais duas. E mais uma amarradinha. Que eu tô arrematando nesse último, nessa última argolinha que eu tenho aqui. E aqui, ó, eu tenho a minha pecinha, que eu vou usar pra montagem da minha pulseira. Três argolinhas de pérola número 4. Eu vou fazer isso, nessa aqui do coração, eu fiz quatro dessas argolinhas. E nessa aqui do trevinho, eu fiz cinco argolinhas. Você faz aí a quantidade que você quiser. Aqui tem um total de vinte pérolas, número dez, em cada volta dessa aqui. Então, quatro, eu vou colocar cinco pérolas em cada espaço. E se eu utilizar cinco dessas divisórias, eu vou colocar quatro pérolazinhas. Mas aí, você faz a conta, né? Se você quiser colocar de duas em duas, você vai utilizar mais dessas divisórias que a gente fez aqui. No caso, seriam dez, né? Que aí, eu vou aumentar um em cada espaço, vai ficar interessante. Mas aí, você vai fazer a divisória, a divisão, né? Conforme você quiser montar a tua pecinha aí. Então, aqui eu vou fazer como essa aqui, vou fazer quatro no total dessas argolinhas. E feito aqui as quatro pecinhas que eu vou utilizar, eu vou vir agora com um fio de silicone, não é mais o fio de nylon, né? É o fio de silicone pra pulseira. Essa espessura aqui, pra mim, tá boa, que ela é boa, a resistência dela é boa e ela não é tão grossa de estar trabalhando. E eu utilizo ela direto, assim, no rolinho, que fica até mais fácil pras pérolas não fugirem na outra ponta. Eu não corto ela antes de colocar as pérolas. Mas se você for cortar, uns 30, 35 centímetros pra cada volta que eu vou dar aqui, tá? Eu vou começar aqui, ó, colocando duas pérolas número 10. E vou pegar uma dessa minha divisória e passar na primeira voltinha aqui, ó. Aqui eu coloquei duas, só pra quando eu for amarrar, o meu nó não ficar muito aqui perto dessa divisória. Pra não ficar difícil de eu esconder ele depois. Aí, eu coloquei duas, aí agora, de uma divisória pra outra, eu vou colocar cinco pérolas, né? Cinco pérolas número 10. Ó, cinco. Vou pegar mais uma dessa divisória e passar no primeiro elo dela. Vou colocar mais cinco. Ó, vou colocar o meu terceiro, minha terceira pecinha aqui. Ó, mais cinco pérolasinhas. Aqui, olha, eu já tenho 15 e com as duas aqui, 17. Eu preciso de 20, então, eu já vou fazer minha última parte. Eu já vou colocar as três pra completar cinco com essas duas primeiras que eu coloquei aqui, né? Então, eu vou colocar a minha última divisória. Quando você colocar aí a última, você vai colocar as três pérolas número 10. E já deu o tamanho que eu quero aqui na minha pecinha. Agora, eu vou cortar o meu fio, ó. Eu vou pegar aqui e medir uns três dedos. Ó, três dedos aqui, a pontinha do meu fio tá aqui. Eu vou medir três dedos de cada ponta desse fio. E vou cortar. Desse jeito aqui. Vou dar uma amarrada normal, ó, nó simples mesmo. Não aperta muito pra não perder a resistência desse teu fio, mas não deixa folga pro fio ficar aparecendo. Então, você vai sentindo aí a resistência dele. E dá um nó de duas voltas normal. Junta aqui as duas pontinhas e vai dar um nó desse jeito aqui por cima do outro. Esse nó é diferente, né? Eu juntei as duas pontas e vou dar essa amarrada aqui. Ó, não deu certo a primeira tentativa, eu vou fazer de novo. Você pega, faz a volta e passa as duas pontas. Tem uma ponta mais curta, aí ela tá fugindo. Mas aí, você passa essas duas pontas aqui dentro. Desse jeito aqui, ó. As duas pontas por dentro dessa volta que a gente fez. Aqui, olha, antes de apertar ele, eu pego uma ponta pra cada lado e venho puxando assim, ó. Que aí, ele se ajeita e aperta encostando no outro nó que a gente fez lá embaixo. Tá? Ó. Aqui, eu vou cortar deixando uma pontinha ali, assim. Essa pontinha eu vou queimar pra que uma pontinha cole na outra. Assim. E vou puxar pra dentro de uma pérola aqui esse nó. Desse jeito aqui, ó. Tô segurando a pérola que eu puxei o nó pra dentro. Eu vou vir com essa colinha. Essas de bijuteria, E6000, a minha B7000, mas ela tem sempre essa pontinha aqui, ó. E vou encostar aqui, ó. Entrou na minha pérola. Só vou espremer pra encher de cola esse furinho. De um lado. E do outro. Pra esse nó não fugir e não ficar aparecendo ali entre as minhas pérolas. Aí, vai ficar um acabamento não muito legal se esse nó ficar aparecendo. E ficou assim, ó. Agora, eu só vou repetir o processo pelas outras duas voltas que me faltam, né? Eu vou começar aqui colocando duas pérolas no meu fio. Daí, eu passo ele no meu segundo furinho ali, ó. Na voltinha do meio. Coloco cinco pérolazinhas. Pra preencher aqui esse primeiro espaço, né? Completo, ó. E vou fazer isso em toda a volta, né? Cinco em cada espaço desse. Ó, segundo furinho. Eu coloquei o meu pingente, né? O meu detalhe aqui na pulseira. Nessa fileira do meio. Então, pra colocar ele, eu vou colocar aqui duas pérolas. Ó, duas pérolas. Porque são cinco, né? Não tem como eu colocar no meio exatamente. Mas eu coloco duas pérolas. Coloco o meu pingentinho. E completo as minhas cinco ali. Daí, eu passo normal no meu próximo elo. Eu cheguei aqui, ó. No que eu preciso só completar. Que eu já coloquei duas, né? Então, eu coloco mais três. E vou ali amarrar. Eu vou medir de novo. Três dedos, mais ou menos. Se você achar que três dedos tá pouco, você mede um pouco maior, né? E fica bem ao seu critério. Ó, uns três dedos. Marco aqui onde dá os três dedos do outro lado e corto. Acerta as duas pontas pra tentar ficar igual, né? E não me dá aquele trabalho lá de ficar fugindo da outra ponta. E vou amarrar de novo, ó. Uma volta, amarradinha normal. Mais uma amarradinha normal. Nó normal que a gente faz, né? Junto aqui as duas pontas. E vou fazer uma argolinha e passar essas duas pontas aqui dentro. Isso foi mais fácil, né? Antes de apertar esse meu nó, eu pego as pontas e venho descendo ele, ó. Pra perto do outro nozinho que eu fiz. Corto aqui. E vou fazer o meu processo de selagem. Pra esse nó não desmanchar. Fogo primeiro. Escondo ele, puxo ele ali pra dentro. Com cuidado pra não estragar esse meu elástico, né? Esse meu fio de silicone. E só colar dos dois lados da pérolazinha ali. Ó, tá pronta a segunda volta, ó. Vai ficar lindo esse aqui com esse aplique, com esse pingente do flamingo, né? Nesse tom de pérola. E é só fazer aqui a outra volta, né? Da mesma forma. Eu vou pegar o meu fio. Vou colocar duas pérolas pra começar. E venho aqui, ó. Passando nos meus últimos elos dessas minhas pecinhas, né? Vou preencher aqui com cinco. Em cada espaço desse que eu tenho aqui. Ó, já cheguei aqui no meu último espacinho. Onde eu já tenho dois aqui do início. Duas pérolas, né? Então, eu vou colocar só mais três. E vou medir aqueles três dedinhos em cada ponta do meu fio. Pra poder tá cortando e arrematando essa última volta da pulseira. Ó, três dedinhos. E vamos amarrar aqui de novo. Um nozinho simples. E um nozinho por cima dele. Pego as duas pontas pra descer esse nó em cima do outro. E só selar. Primeiro com fogo, depois com a cola. Escondendo esse nozinho pra dentro de uma pérola ali. Aqui, gente, eu coloquei um piercing só, né? Um penduricalho só na pulseira. Aqui. Mas, deixa eu só colocar a cola. Pronto. Como eu tava falando, eu coloquei um piercingzinho só. Só um perlock, ou como você preferir chamar. Em cada pulseira. Essa aqui eu fiz com o coraçãozinho, né? Aqui eu coloquei o flamingo. E essa aqui, um trevinho. Mas você pode tá colocando aí vários... Desses piercings, né? Um em cada espaço, ou um em cada voltinha dessa, nesse mesmo espacinho. Você pode tá colocando em cada espaço, entre essas divisórias, uma cor de pérola. Então, são várias opções, uma infinidade de opções pra você tá montando essas pulseiras aí. Eu trouxe aqui a forma de fazer. A gente tá se aproximando de das mães, né? Pra quem não quer dar um presente assim tão caro, mas não quer deixar passar em branco. É uma boa pedida, né? Que um acessório assim, o pessoal sempre gosta, sempre procura. E é isso. Eu espero que vocês gostem, que tenha tirado algum proveito do vídeo. Faz lá, marca a gente nas redes sociais, pra que a gente veja o teu trabalho também. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!